Olá família, se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal, você está aqui no XII, estou sabendo passei aqui para avisar que saiu o aplicativo, o novo aplicativo russo agora com a versão em português, ele é a versão 2.4.7 então é do SJRC o que acontece, ele está com uma cara nova, está muito bonito, tem uma bandeira do Brasil de fundo ali, está muito bonito e o mais importante, o áudio dele está totalmente em português e ele está conversando em português, tudo está fácil para você entender o áudio dele está saindo perfeito em português então quando ele faz o retorno de home, ele vai te avisar em português que está voltando ele vai te avisar em português que a bateria está baixa, caso for o caso eu vou deixar um link aqui na descrição e vou deixar um link no primeiro comentário então, abaixa lá, e se você instalou certinho, faz um comentário lá, eu baixei aqui, deu certo deixa um comentário para a gente aí, não esqueça de deixar seu joinha e se você não é novo, seja bem vindo cara, seja bem vindo ao meu canal tem bastante vídeo, tem homologação, ontem eu coloquei um vídeo sobre mosaico como você fazer o cadastro no mosaico da Anatel e tem um vídeo anterior a esse, que é o vídeo da homologação de drone então ao invés de você ficar pagando aí 150 reais para o pessoal fazer para você faz você mesmo cara, leva aí, o meu levou 33 dias, mas leva uma média aí mais ou menos de uma semana o pessoal está conseguindo fazer aí em uma semana, faz lá, depois deixa o comentário lá, fala, fiz lá, deu certo e o que mais que eu tenho que falar, falei sobre homologação, falei sobre o mosaico bom, o aplicativo eu vou deixar um link no download, na descrição para você baixar, né e no comentário também eu vou deixar um link do aplicativo mas é isso aí, se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e compartilha faça parte da família Xuta Sabendo eu te vejo na próxima, não esqueça do seu like E aí e aí e aí e aí Obrigado.